O bonitinho é Camilhorn e Ziggs. Foi o Spick Sign, certo? Isso. Aqui a gente tem aquela possibilidade, aquele cenário de pegar top no 3, né? Vamos ver o Spick Sign. É, vamos ver. Já pegaram o mundo. E aí já começa a ficar esquisito, tá ligado? Só que, tem uma possibilidade. Será que se a gente pegar aqui, vôlei e suporte fica ruim? O que vocês acham? Não sei jogar de vôlei não, mano. Não, vôlei e suporte. Ah, tá, entendi. Vôlei e suporte, já vou aqui. Posso pegar, posso pegar. Eu acho melhor pegar o pick dele mesmo, é melhor aqui. Tá, então pega o Kong no bizinho. Vai ser o quê? Vai ser o quê? O Kong, o Kong, o Kong. O seu? Vai ser o Kong. Calma, eu vou ter que jogar de Kong? Não, pô. Ela vai pegar agora a Garen. Vai pegar mais suporte, hein? Ah, ok. Garen aqui, né? Isso. Eu vou ter que jogar de Kong. Eu vou ter que jogar de Garen. Tô com dúvida se essa Sandra vai responder, se essa Serafina vai responder Serafina. Não, a Serafina é da Ditya. Eu acho que a Disturbia também joga. Ah, eu bando aqui aqui. Tá. Bom... Ali eles pegaram o jungle... Serafina e mundo, né? A gente fica primeiro ou eles ficam primeiro? Eles pegam primeiro. Você quer evitar um possível Serafina banindo? Ou a gente vai pegar Sona? Eu gosto desse ban da Sona. Não me parece ruim, a gente tem karma ainda. Bando o quê? Bando o quê? Bando o quê? Bando o quê? Sona. Sona. E Varus? Não é bomba ali? Varus. Varus ou Lux? Eles jogam de Varus? Acho que sim. Sim. Varus achar também, viu? Lux tem bandana ainda. Vou tirar o Lux aí. O que que eu pego do suporte? Acho que você que decide. Cê tá. Bom, vai ter a Nami ainda. Open. Pera aí. O que que eu tenho que pegar? Porque talvez eu não... Vai ter que ser a tirador. Sobe Nami e Huka. Mas não pega, não loca ainda. Só pra gente pensar. Qual é o The Carry Kinobis? Tem. Kaisa. Tem Kaisa? Eu optei. Tenho. Tá. Vou pegar Nami então. Ok. Kaisa... Oi. Por um segundo eu achei que era locais. Haha, não. Ah, essa refina era mid mesmo. É mundo sup isso. Mundo sup? Ah. Caraca, diferente. Coração e espada. Sempre por Demacia. Eu serei o melhor. Meu Deus. Essa mid-champ do top... Eu acho que é suave pra ti no início do jogo, Júpiter. Ele só vai te dando outscaling. Vai ficando mais forte. Na jungle eu ganho troca contra os Kha'Zix. Bem de boa. Só que é igualmente. Ele escala melhor que eu. No mid acho que tu vai ter pressão em cima dessa Serafine, né? Se ela usar skin em min 5, mas se ela usar skin na wave, não. Nível 5, 100% a gente vai ter pressão de kill nela. Hum... Agora, no bot, eu acredito que vocês vão ter pressão também. Porque uma zera early tem um 1 do suporte, então... Vão ser 2 ranged. Nesse início do jogo a gente joga aqui. Pode tentar ser um pouco mais agressivo no início. Eu confesso que eu tenho medo que eles são top 4 guild ali, velho. Eles são top 4 guild ali, ó. Isso aí me dá medo. Cara, brincante, mano. A minha é top 10 só, né? Vocês ficam falando isso e eu realmente acredito nessas coisas e fico com medo mesmo. Vocês vão muito babacas. A guild não serve pra nada aqui, mano. Eu odeio vocês, mano. Bora nessa, tio. Vou fazer pathinho de cima pra baixo, tá? Pra dar match aqui pra baixo. Vou pegar a informação do Kha'zix que isso aqui é bom. Qualquer coisa o Arong é nosso. Se ele começar pra parte de cima a gente invade. Eu vou tomar o macete ali do Jax, porque ele sabe que eu vou querer guardar as pedras. Vamos fazer o que, né? Até que tu não tomou tanto. Pois é, né? Tem que ter cura isso ainda. O mundo vai na minha ward. Aparentemente o Kha'zix começou no blue side. Deu um hit na minha ward e saiu. Vão tirar a minha ward. Sem visão do Jax. Ok. Peguei o Ash. Tô indo pro meu quarto campo. Na galinha. Eu não assisto em um ar de bode. Tá bom. Vou pegar a informação do Kha'zix agora. O Kha'zix começou no blue mesmo. Ele tá fazendo um perfil pra cima aí, Júpiter. Cuidado já já. Tá. Um documentário do HP. Tá. Mas o Kha'zix não vai tá aqui. Então se ele vier pra cá, se conseguir subir a gente mata ele. Cuidado pra cima aí, Júpiter. Tudo bem. Vou fazer dois campos aqui ainda. O Kha'zix começou. Tá. Eu vou arrecadar, eu acho. Ah, de novo. Deixa eu chegar tempo ainda. O Kha'zix puxou. Mudou o ar novo, vou tirar o ar. Tá. Se eles virem batendo sapinha que eu tô aqui. Tá bom. Vou dar B e pegar minha bota. Tô dando B. Tô vindo pra parte de cima aqui. Tem muita coisa que dá pra fazer. Boa. Como é que tá a pressão do bot de vocês? O Kha'zix vai tá pra cá, tá? Tá. Pressão minha aqui é melhor aqui. Tá. Mas é um Jax. A gente pode tentar criar aí no redside deles, mano. O que vocês acham? Vou fazer esse blue. Ele vai terminar o blue e a galinha dele vai nascer. Pode invadir nessa galinha depois. Pega a pressão nesse próximo do toque. O Kha'zix tava aqui na moita. O Kha'zix tava aqui na moita. Tá. Eu vou invadir o redside dele aqui. Se o mundo sair do bot, avisa. Tá. Estourou a florzinha. Eu acho que ele tá indo pro mid. Ou... Deve tá por aqui. Não dá mesmo. Será que não tem vantagem de recalço? Tão te vendo. Tão... Tá subindo Jax. Não sei onde tá, mano. Não, eles não tão me vendo não, mano. Ele tá aqui. Quem está duvidando das minhas habilidades? Tô expondo no redside. Eu faço fogo aí não. Será que nem tá fogo? Tá bom. Eles me viram top, tá? Luta é nível 5. Nossa, certo. Nosso olho é melhor. Aralto... Não sei que precisarem suapar aí. Olha aí agora. É, eu vou suapar então. Vou ficar isso aqui, vó. Subindo. Ok. Vou recular agora tá pra mim. Jack, tá aqui. Esperar mais recalço. Ok. Vou tapar na mão. Como é que eu vou ter que defender? O mundo tá... Tá indo top. O top. Eu tenho uma ping. Ah, eu vou ter lente. Vou dar B e vou parar alto. Na verdade eu nem vou dar B. Tô indo direto aqui. Tá. Vou pegar pressão no midi. Fazer o que você em cima ali. Não posso pisar lá não. Tá de boa. Já pode pisar agora. Toma aqui contigo. Tá cuidado com a gente da Serafine, tá? Esse mundo que ficar dando a cara bate nele. Tá bom, tá bom. Eu acho que ele morre bem fácil esse mundo aí. Ah, então. Se ele ficar dando a cara assim, ó. Vou batendo nele. Tem que tomar cuidado só com a gente da Serafine, tá? Tá bom. O que eu tá aqui que eu errei o meu W. Tô sem W. Tô batendo no mundo. Tô batendo no mundo. Fazer até Kevin Knight no fundo. Vai fechar já. Mundão. Vai chegando pra trás. Eu tô meio low. Segue pra lá. Não sei o que dá. Eu tô muito low. Ela pula aqui. Oi. Boa. Boa. Boa, muito bom. Puxar o top. O mundo pegou a heralto, galera. Ok. A Serafine chegou a ultar nessa luta? Ultou. Ela pegou a nice 3. Hum. Pô, isso aqui foi my bad. Eu gastei a ult à toa. Tipo, pra jogar contra a Serafine, a gente não pode jogar junto, gente. Vocês tem que ficar espalhado. Justo. Quanto mais junto vocês ficarem, melhor pra ela. Ó, a gente luta aqui, tá? Eu vou ter ulti em 15. Eu tenho ulti na base. Eu tenho ulti em 30, mano. Pode dar B, Júpiter. Pode dar B. Pode ir onde o Jax tá, tá? Eles vão querer heralto a mid, ó. Bate nos caras. É, heralto é heralto a mid. Manda flash. Show. Tentar cortar a Serafine. Tá. De qualquer forma, ele tá de heralto, ele é o suporte. Se ele heralto a solo aqui... O Serafine tá low, guys. Bem low. Vou puxar bot. Tá bom. O Kha'Zix tá indo pro Blueside. Se eles derem muito a cara, eu vou ultar, pra ele não conseguir heralto a 730, tá? Vai pegando, vai pegando, ó. Tá. Cuidado top aí, Júpiter. Tô bem, relaxa. Que eu saio ouvido qualquer coisa aqui. Tá bom. Se pá, mais uma wave. Ele vai querer heraltar. Ó. Tá aqui. Você viu, né? Eu vi. Boa. Tá bom, tá bom. Faz isso aí. Fica junto. Bora, dragão. Bora, dragão. Eles não tem mais heralto. Tá bom. Eu vou limpar aqui, pode? Pode limpar, pode limpar. Eu tô muito low. Eu não queria dar de novo. Cuidado, cuidado, cuidado pra ficar aí. Porque a coisa só sai. Eu vou curar vocês pra sair. Tá bom. Você termina aí e eu puxo lá? Pode ir lá, pode ir lá. Boa. Muito bom. O Kha'Zix pode estar aqui, tá? Uhum. Eu vou dar B, amiga. Vou limpar isso aqui e dar B. O mundo deve estar indo heraltar mid agora, já que ele perdeu as bricks só pra levar o mid. Eu tô de redenção. Tá show. Ele tá forte, é? Ele tá top. Não tá muito na frente não. Eu preciso da B, mas eu vou fingir que eu tô aqui só pra ele não heraltar free, mano. Troutou. Pegue batendo esse heralto aí, mano. Quer dar... Quer trocar o... Quase a gente para esse heralto aí. Pega essa wave do... Pega a wave do top. Pra ela não pegar, tipo, muito... Tem 4 top, tá? Tem 4 top. Cuidado na passagem. Tem wave deles. Boa. Linda, linda. Tá, eu vou ter que ficar pra defender a wave bat então. A gente não defende essa torre? Larga ela? Acho que a gente defende. Acho que a gente defende. Dá pra defender, dá pra defender. Dá pra defender. Alguém precisa ir mid. Eu vou mid, não tem problema. Qualquer coisa eu puxo wave e vou mid, tipo. Boa sensor, pode trocar já. Tô descendo mid. Se ele fizer merda, ele até morre. Tu tem pressão bot, né? Consegue vir pro escadinha. Boa. Eu tô indo blue. Eu tô entrando no blue dele. Responde essa mid aí e bora nesse blue aqui. Tá. Eu posso ir com vocês. Bom. Mas eu posso ir pro top também. Mas eu posso ir pro top também. Eu tô sem skill, é melhor. Flash do Casico, tá? Segurei o mundo. Segurei o mundo aqui. Tô sem... Tô sem... Segurei o mundo aqui. Tô sem... Vou puxar a bot e a gente já dá pra bot. Só limpa essa wave do mid aí que a gente já play a bot aqui, tá? Tá bom. Tá. Cuidado aí em se matar, JT. Não, ela tá solo. O Jackson acabou de nascer. Boa, boa. Tô dando bem. Vou tirar esse lote. Fechou. Eu vou lá... Ajudar o JT. Pode dar beijo pra ele. Vai pegar esse aronguejo aqui do top, hein? Dá pra pegar. Dá pra pegar tudo. Só vou dar B. É. Então se pá, não vai dar. A coisa segura aqui. O mundo subiu, o mundo subiu. Tá, vai só limpando. Eu tô fazendo aqui. Tá de boa. A gente não me mata não. Tá, o wave tá aqui. Vou só fazer corpo aqui mesmo, que eu não puxo isso aqui não. Tá bom. Tá, puxo. Tô subindo. Ele tá sem nada. Tipo... A Serafine tá subindo, ela vai subir primeiro, tá? Tá bom. Eu falei, vai ser top, tá, guys? É, eu tô aqui. Fechou. Não consigo bater muito mais. Fiz a Serafine. Fiz a Serafine. Fiz a Serafine. Corta a cura no mundo. Boa. Eu vou sair. Zolou. Alguém me deu ignite. Tá bom. Fechou. Eles não defendem isso aqui, tá? Provavelmente foi o mundo que me deu ignite. Ali já tinha caído, né? Já, já, já. Não tem problema. Tava muito long. A Serafine tá sem flash, tá? Tá. O Ryuk, essa bolha foi muito foda, tá? Ó, porré. Foi muito boa a bolha. Muito boa. Galera, sempre faz isso. Flash a fazenda da turn. Cuidado pro bot agora, o... É, o mundo tá sem flash também. Os dois tem o mesmo timing. Tem. Ok. Tô fazendo uma loucura aqui, ó. Poder ajudar a limpar essa lane do Jets. Tô fazendo quebrar a segunda loop. Não é ruim, mano. Tem um ward ali onde eu pingei. É ótimo. Dá tempo perdendo aquele build lá ainda. Vambora, que eu consigo ir direto, tá? Eu também consigo ir direto. Eu tenho redenção e tenho hoje. Lembra de pegar a pressão do mid. Tão pegando. Mundo e zero e sem flash, guys. Ó, bate nesse cara aí. Linda. Boa. Tá show. Vocês vão invadindo, eu puxo a próxima aqui já rapidão e já... Tem que invadir com vocês ou tem que invadir com o bot? Pode bot, pode bot. Ele já que voa isso aqui. Tem que puxar. Pra pegar o... Pra ela continuar aqui, eu dive, tá? Ok. Peguei. Eu atrasei o... Eu atrasei bastante o B do Jax, ali. Tá bom. Vamos bater no mid, eu vou solando dragão qualquer coisa. Não dá pra bater mid, não. Não tem minion. Tá puxando no top? Tá tendo já, cadastro. Vou ajudar um... Dragão. O meu Clean Wave tá muito melhor. Caralho, é muito discrepante a diferença de Clean Wave, né? Da cover lá na... Tá indo no mid. Ops. Tá bom. Ok, eu vou dar B, vou pegar Blue Side e a gente joga pro Baron agora. Tô de rabadão, tá? Ok. Vamos. Vou ter Pink em um minuto. Perfeito. Eu tô de coroa já. Consigo ir um pouco mais pra frente. Vai colocar o Ard aqui. Ai, tu quer o Blue? Pega. Avisa. Não. Você sempre me dá um Blue. Avisa. Avisa. Não. Fala que você quer o Blue, eu já pego no automático. Pra ele ter que ser pro top ele, guys. Vamos. Tô aqui na jungle. Eu puxo a próxima, tá? Aqui. Tá bom. Tá bom. Ó o mundo dentro da jungle. Pô, eles não sabem que eu tô aqui, ó. Tendência é alguma coisa. Tá bom. Eu tirei o flash da zero, hein. Deixa eu ver. Boa? Tô indo no Kha'Zix? Ele lutou. Ele lutou. Ele lutou. Mano, eu quase acreditei o flash dele. Que tristeza. Tá bom. Vai baro esse aqui, tá? Tá bom. Ô, me fala pra vocês que tem mais vezes, rapaziada. Que eu consigo segurar o cara e ele não leva a minha torre. Ele só fica aqui parado. Ele tá aqui, ó. Parado. Muito bom, mano. Vou aproveitar pra ter que pegar a galinha dele aqui. A gente precisa dividir o jungle, ou o dano aqui. Meu louco. Zero tá vindo por cima ali, tá? Ela tá sem flash. Eu tô rebentando. R. Tá bom. Uau. Bom, agora é mid bot. E deixa o Jupyter no bot. A gente vai só bufando. Eu vou só pegar esse red aqui. Eu não vou formar nenhum campo. Tá bom. A gente vai jogando as waves. Pode, pode colocar aí. Pode colocar aí. Pode colocar. Ó, se liga. Não tem. Não tem. Será que tem na torre? Eu bato o mundo. Tá. Tá bom. Tem bot. Tem bot, tem bot, guys. Tá bom, tá bom. Tem bot. Eu tô muito dano do nada. Eu posso ir pro top? Pode. Pode, pode. A gente não vai prolongar tanta play. Caralho, quem me deu tanto dano? Tá bom, tô saindo. Eu acho que foi a torre. Vou aproveitar o recal aqui. Vou botar recal agora não. Tá. Eu tenho um A, já tenho um pink. Eu tenho um... Tipo, um tudo up. Menos algo. Tipo, falta 20. Dragão em 50. Barão também. A gente joga pro top full aqui. Jupyter no mesmo esquema. Fica nessa side aí. Enquanto voltar do B. E a gente fica... Vou dar B. No mid jungle, tá? Vocês não querem que eu vou pra bot e pegue o TP? Hum... Não tenho dinheiro pra ter feito. Acho que nem precisa. Bora, bora só lutar contra os caras. Vou puxar mid. Ai, perdi a coragem do B. Já que vocês vão ver aqui. Pode ficar até mid... Eu juro pra você. Fica até mid bupando aí pra tu encher o saco com esse teu quebra-caspo. Tem um ar já aqui, ó. Eu acho legal. Bora só sincronizar a wave aqui. Eu só preciso de um ar de talvez aqui, ó. Eu não tenho ainda. Tá bom. Eu mando o doninho. Ah, a gente precisa ir aqui. Ah, já colocaram aí, ó. Ah, eu queria lançar o bot. Eu não era colocar lá. Eu posso engajar nessa próxima aqui, tá? Eu tenho o zonis, guys. Boa. Ute, Jack. Presta sem mim. Qualquer coisa bate na torre, tá? Tá na torre. Tô batendo na torre. Bom, agora virando os caras. Bolei, bolei, bolei. Eu não consigo bater. Então vai ceder. Só ficar junto. Eles são 100 e 0. Vai chegar... Vai chegar super minions aqui. A gente pode continuar pressionando. É. Acho que a gente pressiona aqui com os minions. Tá, eles clinaram rápido, tá? Bate no Jacks. Bate no Jacks aqui. Ó, vai ter mais wave. Vai ter outra wave chegando. Vai ter mais wave. Vai ter outra wave chegando. A gente vai ter mais wave chegando. A gente dá GG, a gente dá GG. Ai, tô mandando. Acabou. Acabou. Nice game, bro. Bom jogo, bom jogo.